Salve rapaziada, aqui é a Razuca com o Dejiro Atari e o jogo Jurassic World mostrando os veículos sem limites aqui pra vocês até acabar Vou mostrar até acabar, faltam poucos agora, eu não vejo a hora de terminar E acho que vocês também, né, estão ansiosos pra ver o fim da série Que nos trouxe tanta alegria, mas está chegando ali, finalmente, já dando tudo que tinha pra dar, né Bom, no último vídeo a gente viu ali um caminhãozinho do comando de caça Hoje vamos pegar um negócio mais informal um pouco, a picape R$ 50.000 Ela é toda branca, ela está trabalhando branca, S10 Estou trabalhando branca, você vê que eu falei certo pra caralho, hein Ó, bonita a picapinha, hein Então é isso, um vídeo bem rapidinho só pra mostrar esse veículo pra vocês Porque tem que fazer isso aí, se você quiser chegar no 100% Tem que comprar os veículos todos, é importante, tá ligado Às vezes a pessoa não consegue chegar no 100% e fala Ué, o que que faltou? Já peguei tudo Que nem eu aqui, ó Já tenho tudo, ó, 200 minikits, 20 fotos, 10 animais doentes 10 dinossauros doentes, 10 red bricks, 26 sobreviventes 20 funcionários em perigo Falta um bloco de ouro que eu deixei propositalmente Os 20 ambas e os 20 corridas Aí mesmo assim falta uns pouquinhos por cento E aí não sabe porquê Porque tem que comprar todos os personagens e todos os veículos Não pode esquecer, é muito importante Certo? Esse vídeo rapidinho aí, só mostrando essa parada aí pra vocês Não tem nem edição, não tem nada Só pra constar aí Que o Deus do Atari mostra tudo nos mínimos detalhes Não pode ter preguiça Você quer ter sucesso no turno? Não pode ter preguiça Tem que fazer mil vídeo? Faz mil vídeo Né? Eu fiz 1700 Estou muito feliz, valeu a pena Porque eu tenho os melhores inscritos do planeta Terra Alguns são chatos Alguns são chatos Mas poucos A maioria São os melhores Agora é o seguinte Fica parada aí, moço Que eu vou dar um tiro em você E você fica parada aí Calma aí Não pegou Não pegou Porque se pega, querido Isso aqui é perigo É arma elétrica Pois é Amém Agora é